Toda festa junina tem a questão de pular fogueira, a ponte quebrou. Quando as pessoas gritam, olha a cobra, você corre ou você fica? Vai! Abaixa! Elas perdem, ó gente! Eu sou o Samuca Gomes e estou aqui em Medeiros Neto Bahia fazendo cosplay de que, de que, de que? De rei da cacimpinha, papai! Tá de brincadeira, rapaz! Pra curtir, quem? Forró com sarradinha, com tomatoma, parangolé aqui, especialmente, no forró do Come Quieto. Eu não vim sozinho, eu vim com ele, que é Geraldo, que é Magela, que não é humorista. Quer dizer, é humorista, mas não é ceguinho. Geraldo Magela do canal Geraldo de Magos. Não, cara, você vai falar isso na frente da câmera, sim, bicho. É bom, cara. O que tem pra hoje é festa. E o que tem pra hoje é festa. Opa, em lá. Opa, em lá. Vim com ele também, ele do canal Tarlon, canal fascinado, ele que é fascinado. Hoje que ele vai rolar um negócio muito bacana hoje, né, meu filho? Né, bro? Eu vou ser hater. Meus reais são muito mais do que vocês, bro. Tamo junto, bro. É isso aí, mano. Eu não entendi o que ele falou. TV Megação, bro. Quem ganhou, bro? Sem contar também que ele é o escravo do nosso canal. Ele é o escravo nosso. Tudo que a gente pede pra fazer, ele faz. E aí, fakes? Se liga no que vem por aí. Roda a vinheta, porque agora, agora é nóis, papai. Misturar o forrozinho junto com o tomatom. Gostei. Boa, é gol! É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro na zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro na zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Eu vim pra Medeiros Neto pra curtir no Come Quieto. Aqui no forrozão, é nesse sabadão. Tem mulher bonita e muita gente boa. É o Mega Azul cobrindo tudo nessa. E o que temos pra hoje é festa open, barra rapaziada. Tomando cerveja, vou tomar cerveja. Eu gosto de catuaba também. É, e também tem catuaba aqui também, pai. Se você quiser, catuaba. Vocês também estão bebendo? Não, bebendo não. Vem pra Barraca dos Prazeres. Aqui é melhor. Barraca dos Prazeres. Barraca dos Prazeres. Catuaba, Água, Skol, pai. Puro malte, vamo que vamo. Vem pro nosso mundo, meu patrão. Vem pro nosso rio. Na barraca está o Zé do Bico, dançador aqui também. Para essa também? Danço. Pra caralho. E come quieto, come dez vezes. Essa é a barraca mais animada da galera maluca. Já to metendo cerveja. Eu que nem bebo cerveja, vou tomar uma picada. Quem me bebe quieto, bebe trinta vezes. Tamo junto e misturado. É, open bar. Pensem diretamente do forró do Comiqueto em Medeiros Neto, Megazun, quebrando tudo. É forró aqui? É forró. Fã sério. Estamos aqui no forró do Comiqueto e forró do Comiqueto tem de tudo. Tem até galera da tribo indígena. Qual tribo que você veio? A tribo do Comiqueto. Comiqueto. É melhor comer quieto ou melhor espalhar? É melhor comer e sair espalhando. Saíram os dois, né? Porque o importante é o marketing, né? É a fama. O que deu na sua cabeça de vim com um coque de índio? De índio de... Como é que é? De cacique. Venha, vamos fumar cacique depois. Bateu. Vim diferente aí das duas edições. O pessoal tá aqui com chapéu de palha, de camisa xadrez. Você tá de óculos da Armani, cordão de ouro e de cacique. Você é chique, você é rico, né? Não, eu só errei a festa. Um ou vários? Várias, várias. Crush ou xodó? Crush. Você é Nutella? Eu sou Nutella. O repórter inexperiente hoje. Prestem atenção. Prestem atenção. Estamos aqui de novo, fazendo a entrevista aqui com mais uma participação. Vamos lá, peraí de novo. Travei, travei. Ai, gente, que vergonha. Tá bem. Zou, não. A timidez acaba atrapalhando a pessoa, assim, ó, nas situações mais simples. Toda festa junina tem a questão de pular fogueira, a ponte quebrou, tu, esse monte de negócio. Quando as pessoas gritam, olha a cobra, você corre ou você fica? Eu pulo. Você pula em cima? Aí vai domitir vocês, né? O que que tem que ser pra você pular em cima de uma cobra, então? Ai, tá ficando pesado isso aqui, né? Nossa, tá ficando pesado. Gente, a pessoa perdeu a calma com o repórter inexperiente. Vejo você. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Galera, tamo aqui com a Mônica. Olha, já tô bêbada. Mal comecei, você já tá bêbada. Chegou aqui, foi que horas? 4 e meia. Tô bebendo catuaba. Tá molhado isso aqui, cara? Não. Por que será? Hoje é tudo certo pra dar errado. Tudo certo pra dar errado? É, se der certo eu tô fudido. Isso. Que deselegante. Totalmente deselegante. Nossa, cuidado com as baias, viu pessoal? Olha o perigo, olha o perigo, hein? Fizicas e merchandagem pro seu programa. Vamos pra um breve comercial. Tá gravando? Galera, tamo aqui na festa Open Bar do Comic... Galera, tamo aqui na festa do... Tomo aqui na festa do Comic... Open Bar, entendeu? Não. Chega mais aqui, eu vou conhecer um pouquinho dessas delícias. Oi, Brasil. O que cachaça é essa daqui? Matriarca. Envelhecida em jaqueira, essa aqui é a pura e essa aqui é a quatro madeiras. E essa bebida que vocês estão bebendo aqui? Filma aqui, fazendo favor. Essa bebida é o Froze. Ela é preparada com copa de fruta e com cachaça. Que demais! A cachaça que vocês usam aí, no caso, são essas aqui, né? É pura aqui, ó. Ela é própria pra caipirinha e pudrinha. Entendi, certo. Muito obrigado. Valeu. E como utilizar o merchan no seu programa? Você veio de tigresa pro forró do Come Quieto. E sabe por que você vai arrumar muitas coisas aqui hoje? É porque eu tô a fim de arranjar um tigrão. Tigrão. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. O tigrão tem que morder. Talvez. Talvez, né? Aqui vai misturar o forró do Come Quieto junto com o Sarra Toma. Eu prefiro o Sarra Toma. Toma, 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 toma. Não sei onde chega. Olha isso. O pessoal de João tem que ter sabel de paia, né? Com certeza. Hoje eu quero comer quieto, viu? Quem não vem, perdeu. Já beijou na boca hoje? Não. Já beijou algum repórter? Não. Quer beijar agora? Não. Nossa, ai. Essa é a primeira festa de São João que eu venho. E eu nunca peguei ninguém nessa festa. É, assim como eu nunca peguei ninguém em nenhuma festa. Saudade do que a gente não viveu ainda. Aí você tá de brincadeira você me falar isso aí, né? Ai, meu Deus do céu. Mas você veio hoje com carta marcada ou em busca de um baralho? Não, eu tô casado. Tá casado? Tempo de solteiro, já comeu muito quieto? De vez em quando comi. De vez em quando? De mais não, né? Hoje acabou. Acabou, graças a Deus. Graças a Deus. Você é petista, cara? Não, não. Bolsonaro. Você é Bolsonaro? Onde tem festa open bar, tem balão subindo, bandeirosa, faltou barraca do beijo. É, realmente. Já pensou se tivesse, cara? Esses caras aqui saíam da seca. Você não pode não, né? Não, não. Sou comprometido. Que triste. Eu também tô, cara. Amigo do Manu Walter. Mais ou menos isso aí. Cavalo de raça. Quarde milha que eu sou fã. Quem gosta dos quarde milha? Eu tenho uns quarde milha preto lá que... É mesmo. Quarte milha morena, loura. Eu me tornei um cara bem eclético. Eu curto tudo. Você curte de tudo. Curto de tudo. Eu me tornei meio eclético com o tempo que me fez ficar assim. Oi, Brasil. Oi, negação. Você vê que nós estamos num mundo moderno, nós podemos curtir de tudo, né? Com certeza. Sério mesmo? Moderadamente. Você conhece o segredo dele? Mais ou menos. Festa junina, tem a ponte quebrou, tem olha a chuva. Quando vem a cobra, você corre? Rapaz, eu corro. Na perereca a gente fica. Qualquer coisa vai. Qualquer coisa. Nem tudo, né? Você quer lembrar de tudo amanhã? Não. Por isso eu já tô na vodka aí pra dar uma menina. Quem faz a mágica é sonho. Toma, 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 toma. Qual o seu nome, desculpa? Renan Rodrigues. Renan Rodrigues. É Toquim Corrêa o nome dele. Toquim Corrêa. Toquim Corrêa, porque é pequeno, é pequeno, é tudo? Não. Tem umas coisinhas maiores aí. Olha o olhar. Matinho, pequeno. O repórter inexperiente hoje, prestem atenção, prestem atenção. Olha isso. Estamos aqui com a jornalista formada. Não, ela tá tímida, ela tá tímida. Tô achando a festa maravilhosa, muito organizada. Os meninos que fizeram a festa, são de parabéns. Então tá bom então, muito obrigado. Vocês dançando ali, vocês são o casal, como é que é? Não, nós somos amigas, irmãs. Espanheiros de todas as horas. Eu preciso para fugir de homem chato, nós somos um casal. Putz, caramba. Olha aí direto, olha aí direto. Cuidado, hein, rapaz. Olha aí. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Oi, meninas. Vou se entrevistar vocês aqui, rapidinho. Tô vendo que vocês estão dançando sozinhos aqui. Tô vendo que tem muito homem por aí que tá procurando mulher pra dançar. Por que vocês não estão dançando com pessoas específicas? A gente é um casal. Ah, vocês... Caramba, aí sim. Sobre a banda Parangolé, você acha que é uma boa eles virem tocar numa festa junina e tal pra animar a galera? Eu não sou baiano, entendeu? Eu não entendo muito. Eu suspeito também que eu gosto, eu sou fã de Parangolé, então pra mim tá tudo certo. Vocês são daqui mesmo? Eu sou daqui, mas eu morro de Teixeira. E você tá solteira? Eu tô. Sabe dançar perto de Serra? Sei. Sabe mesmo? Tam acial. Aí sim. Muito bonito eu gostei. Aí sim. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito bonito eu gostei. Rapunzel, rapunzel. Você é rapunzel com esse cabelo maravilhoso, longo assim. Só dá uma volta. Peraí, só uma volta. Só uma voltinha. Para, 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 para. Para, 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 para. Mais uma vez, mais uma vez. Aí, parou. Você gosta que segura o cabelo? Gosto É melhor ter um cheirinho no cangote, no forrozinho Ou ter aquela pegada bacana na cintura? Esse forrozão do Come Quieto, como você gostaria? É melhor um cheirinho no cangote Ah, é pra começar, né? Pra começar Hoje não tem barraca de um beijo, mas você vai distribuir? Tá preparada pro Sarra Toma? Tô preparadíssima Então, João, tem olha-chuva, a ponte quebrou Se vier a cobra, você pula ou você corre? Eu pulo! Eita, pula em cima que eu sei Vou te perguntar, o que você tá achando da festa aqui hoje? A festa tá maravilhosa, muita mulher bonita E é isso que nós queremos Valeu, obrigado, não é brincadeira, é brincadeira Trollhei! Tem mulher bonita, vai sair do 0 a 0 ou 1 a 1? 2 a 0 2 a 0? Fora os ameaços Sex, droga e rock and roll hoje Mano, tem um guerreiro Quem come quieto? Come feliz O repórter inexperiente, prestem atenção Olha isso Qual o seu nome? Diana Como? Diana Diana Eu sou Diana de Temícer Eu vi que você tava animada, dançando ali Eu falei, não Eu tenho que entrevistar essa menina É... Ai, meu Deus, fugiu da minha cabeça agora Você é muito bonita Deixa eu te perguntar mais uma coisa É... Você é muito bonita Fugiu da minha cabeça agora Que papelão, hein? Eu acho que eu tô meio impressionado aqui Calma aí, vai sair É... Que papelão, hein? Pera aí Você é muito bonita É bom É bom Todo mundo acaba se turmando Acaba dançando Igual eu tava fazendo aquela roda aqui Diz aí, galera Nota 9, nota 10 Ou é 10 barra 10 Deixe nos comentários Prestem atenção Olha isso E começa assim Pela roda pra gente Eu vou entrar nessa roda Porque eu também não vou ficar fora dessa Só vem comigo Só vem comigo Ei, solta aqui E bora, meu povo Tá começando mais um repórter doidão Eu nunca vi isso em São João É a primeira festa que eu tô vendo aqui, mano Mano, só toca forrando isso aqui Como é que é? Não, toca qualquer coisa de estilo aí Não toca funk não? Toca, toca Funk proibido não, toca? Toca Toca tudo Cadê os caras com as rampas pra cima aí, cadê? Pode ir? Pode ver aqui, mano Eu sou escravo aqui no canal, velho Os caras me deu A ordem não foi me carregar Uma mochila aqui que eu tô com o drone Tô me decidindo aqui uma escrava bizarra, velho Na moral, ó a minha cara, mano Na moral, na moral, velho Ó a mochila que os caras me deu Ó, parecendo o... Botar tarugas Menino, o que cês tão achando aqui da festa? Topzera Me ensina a dançar aí Que eu não sei dançar não Isso aqui tá bom demais Olha isso aqui, mano Olha essa missão, pai Olha isso, mano Caralho Olha ali Olha aqui Olha ali Olha aqui Olha ali Olha aqui Olha ali Cê tá doido Boa noite todo mundo aí Cês tão gostando da p***? Cês tão gostando da p***? Cês tão gostando de São João? Sim, muito, muito Demais, demais Demais, demais, demais É de Lagedão E você é de Lagedão, mano Deveja Você é de Lagedão, mano Mostra a dançar Tem um goc de acerobe Por quê? Porque é de acerobe Galera, eu vou falar com ela Tô suando, velho Aquela cachaça com caramba Eu não sei Eu preciso de alguma coisa pra me lavar Porque, porra, na moral, nossa, eu tô caindo aqui Vou perguntar aqui agora se tem uma aguinha de leite Ô, meu amigo, eu vou te perguntar, tem água aí? Tem não, aqui é só cerveja Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Mano, vou ter que arruxar alguma coisa aqui pra tomar Vem comigo Ô, meu amigo, tem água aí? Tem, sim Opa, eu tô bebo mesmo, opa, desculpa Vou tomar uma água agora, pai Porque se não, eu não aguento não, pai É horrível É uma boa ou larga, não é? Ah, para! Ano passado eu disse que eu gostava de comer quieto Por ser mineiro, não tem como não comer quieto Você é mineiro? Não, meu amigo, sou mineiro Falei, você vai ser antena cabelo Do dinossauro Que nada, que isso Eu perguntei se você tá gostando aqui do São João Com toda certeza Eu achei alguém pra dançar comigo aqui, mano Tá vendo? Eu achei alguém, mano Vamos curtir Porque hoje é a noite Você é muito boa com este regime Me falar, mas eu não tenho Chama o boi Porque meu namorado tá trabalhando Chama, chama o boi Tô sofrendo, bota a imagem do boi pra nós Tem como? Bota o boi, bota o boi Bota o boi Quem tá mais bêbado? Eu ou você? Eu Eu acho que eu tô mais O repórter inexperiente, prestem atenção Olha isso Aqui, meu amigo, fala pra mim O que você tá achando dessa festa? Ótimo Você é baiano mesmo? Eu tô vendo que você tem o sotaque Eu sou baiano Beleza, meu amigo, muito obrigado Olha isso Esse tanto de bebida aqui é pra quê? É pra ficar louco hoje Pode vir, você é open bar, é tudo Meu amigão, quem saberam que você é de São Paulo? Fala pra mim, o que você tá achando? Minha namorada quer te lavar Sua namorada? Dá uma voltinha aqui Todo cara aqui só tem mulher bonita, viu? Cara, eles querem que eu vire uma dose aqui Ei, a gente não corre não, simbora Vira, vira, vira Minha mãe E você atropelou o Rafael E jogou o banco do chão E eu escudei o seu corpo Meu porra de mim Cê tá doido? Nós passa a pente, mas não foge não, pai Você é uma vergonha pra natureza Eu tô legal, eu tô legal Eu vou morrer A cachaça aqui, meu filho Só Jesus na causa É o nono ano que eu frequento o Arraiá do Come Quieto E só tem que agradecer Você é o que dele? Você é a mulher dele? Você é bicha Oi? É bicha É bicha É bicha Festa maravilhosa E essa sua amiga aqui? Fala pra nós Como é que ela é? Da classe treiteira De boa Sossegadíssima Ela é sossegada? Sossegadíssima É pra casar? Tranquila Me segue lá no Instagram Amanda Camini Uma voltinha aqui Faz o favor Você prefere Dragon Ball Ou Naruto Tony Saga Porra O que? Previtor Saga Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Nada a ver Então tentaram tirar a volta onde saem Parar a goleia Fazer uma pergunta aqui Mudando de contexto aqui Você acha que eu tenho cara de Mauricinho De Playboy De Zé Droguinha De Cowboy Você acha que tem cara de quem? Sinceridade Cara de gostoso Gostoso Tá aqui Tá aqui Te achei Cara de gostoso? Já beijou algum repórter? Não Você quer? Eu sei que você quer Sei que você tá querendo Esse é o forró do Come Quieto Mas não é só isso Daqui a pouco tem Parango Parangolé Porque o pai O pai Chegou Vem comigo Vem comigo Então vai rolar um pouco de tudo hoje Então é um forró que vai todo mundo se divertir Também por uma boa causa Isso é importante Uma boa causa que é o mais importante de tudo Então misturando o útil ao agradável Qual o melhor forró do extremo sul da Bahia? Forró do? Forró do Come Quieto Misturar o forrózinho junto com o Tomatoma Esse é Eu gostei Isso é bom Isso é bom Isso é bom Em nome de Almeida Produção em segundo Para o Come Quieto Bão e Gol Tá começando mais um Repórter Doidão Tô aqui Isso aqui mano Que foda Caralho É parangolé papai Parangolé Prega boy Prega boy Aqui só tem meu corpo A minha alma tá no parangolé Prega boy Olha isso aqui mano Olha isso aqui Olha essa multidão papai Olha essa multidão Essa foda Come quieto Come quieto Caralho Tá começando mais um repórter doidão Mais ótimo É tipo assim E You Eat Beautiful You Kiss me Eu perguntei se você tá gostando do São João Sim Muito Eu tenho o cara de cowboy De funkeiro De Zé Droguinha Ou de playboy Zé Droguinha Revelações ao vivo Mexendo 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 Sai 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 do chão E o São João como é que tá? Top Top É isso aí mano Sou aqui em Medeiros Neto Tá ligado? Tá ligado? Eu tenho o cara de maloqueiro? Muito Por quê? Porque você tem cara Loqueiro? Tem caralho E o São João como é que tá? Melhor do Brasil Os caras estão falando que eu tô com cara de Zé Droguinha Eu tô com cara de Zé Droguinha Não, ele é Olha só Tem cara Tem não Tem não Tem Tem não né Tá vendo Eu não tenho o cara de Zé Droguinha não É isso aí Parangolar Parangolar É isso aí Vamos junto aqui com o Bandeiro Neto A festa tá top, não tá top? Tá top Vai Para dançar um pouco Perfeito Estamos aqui Vem Uhul Cinegrafo e segura o microfone Bora ver quem dança mais Tudo doido Tudo doido Elas pedem a gente Tipo Tv Mega Zoom Mais uma vez Com o barão tocando Mas o barão tocando Olha só E as meras dançando É o que? Não é para a cidade É a hora que vai ficar E o marido na zona Mas o fim do Brasil Ao fim e final Com toda a vontade Não, 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 não Vai vir Nessão E aí É a hora que vai ficar E aí Aí É Isso aqui é o som da sua outra gemena Você bota o ouvido aí você escuta a outra gemena Oi, nasceu oi Céu louco, fiado Bora, 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 bora Tá muito top Bora, bora, bora Abraça, abraça, abraça Ensina a dançar Bora Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Deixa ela passar Maravilhosa Vai, abaste que é Abaixa que é Maravilhoso, tá gostoso Comi que é 10 anos Tia Elma, Murilo Igor, Almeida, parceria nova Virou carnaval, Paragolé Obrigado patrocinadores Catuabinha, Madriaga, Skol Vai botando, porra Vem pra cá, porra Senta, 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 senta Estando aqui com Almeida e o Igor Toda a positividade Consumir sem sumir Essa é a nona festa do Come Quieto Cara, show de bola, show de bola Estamos muito felizes, velho Dessa parceria que deu certo Agradeceram que ter acreditado em mim E convidado pra vir aí pra esse evento Maravilhoso Igor, é uma boa causa Você esperava esse público todo vindo aqui Ainda por uma boa causa Que é para o lado dos idosos Para as pessoas ainda Com certeza A banda desse nível aqui De nível nacional Dá um trabalho danado Vim conseguir trazer uma banda desse nível Aqui pra Medeiros Neto Ainda mais numa data Igual São João O cara tá estourado Nos melhores São João da Bahia E tá aqui no nosso Forró do Come Quieto O que é que representa o forró do Come Quieto Pro Arraia, Doha Fria Pra Medeiros Neto Pra todos vocês A gente tá querendo trazer Todo o público Todo o estado da Bahia Todo mundo pra vir conhecer Medeiros Neto São João de Medeiros Neto A gente quer se tornar O melhor e maior São João da Bahia Isso é só o começo Quero convidar também Todo mundo ano que vem 10 anos de história Forró do Come Quieto 10 anos de história Chama Que vem Chama que vem Forró do Come Quieto Tamo junto, misturado E aí A gente tá querendo trazer Eu que estou em Medeiros Neto O que é que começou O povo ainda Quanto companho faz o brilho A gente querendo trazer Vem aí Vem aí A brasil vem com você Abraça o seu amigo Abraça o seu parceiro Abraça esse meu irmão Abraça ele Abraça o irmão Abraça o velho Prepara a partir E aí, parceiro, o que você achou aqui do Comic Cat São João Paragolé? Pô, tá empolgadão, né, moleque? Top demais, mano! Meu irmão, a parada ficou doida! Aí, Igor! Frenético, irmão! Top demais! Top de linha, mano! Quem não veio, o quê? Quem não veio, perdeu! Perdeu, perdeu! Esse homem canta demais, cara! Muita mulherada, muita mufuca! Se Deus quiser 2020, estamos de outros melhores ainda! É muita mulher bonita, mas tá doido, mano! Cê é doido, mano! E quem não veio, quem não veio? E quem não veio, gente? No próximo ano, se Deus quiser, compareça, cara! É muito show, muita mulher cara! É muito top! É isso aí, galera! Essa aqui foi a cobertura do TV Megazul, aqui no São João do Come Quieto! Come Quieto! Come Quieto! Mais uma vez! Come Quieto! Na parada! Juninho Necta, galera! Que tá mais bem! Eu ou você? Sete anos na Pitágoras, o mesmo preço! Necta, dois reais! Salgados frizz assados! Passa o cartão! Pera, eu não entendi esse final! Quer dizer, não entendi foi nada! O Come Quieto, que deu bom ou não deu bom? Foi ótimo! Deu bom demais! Qual vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? A pergunta é a seguinte, qual vai ser o próximo? Melhor São João, não foi? Foi o melhor! Melhor da vida! Parangolé cantou demais? Demais! Fechou pra caramba! O que você achou do Parangolé? Muito bom! A melhor festa que teve em São João foi aqui! TV Megazul, mais um mês! Come Feliz, né? Qual é o melhor forrozão do extremo sul da Bahia? O Come Quieto! Forró do Come Quieto! Forró do Água Fria e Come Quieto! Para que todos também venham a ré do Come Quieto 2020, tenho certeza que vai ser dez vezes melhor que esse aqui! Você acha que vai tá melhor? Com certeza! Eu tô gostando, tá bom! Né? Graças a Deus, tá todo mundo tranquilo aqui! Medeiros Neto é uma cidade aconchegante, é uma cidade, o pessoal de Medeiros Neto é hospitaleiro! Ináveis! E nós estamos aqui somente pra receber as pessoas e agradecer aos visitantes! A gente já visita! A gente já visita! E com fé em Deus, 2020 estaremos aqui novamente e vamos colocar 20 mil pessoas nisso aqui! Sempre é sensacional, uma festa boa, gente bonita e bebida pra todo mundo e só banda boa! Quem come quieto? Come sempre! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E aí? Como é que tá as novinhas? Oi, oi, oi! Como é que tá as mulheres? Bom demais! Muita mulher gostosa na pele! E aí? Já perdeu o bebê? Pois não, hoje não! Já sou casado, bem! Ah, estou de boa! Olha o som de Parangolé e de Tarlon Bebaço. A gente ensina a cobertura de hoje, rapaziada. Se você gostou, deixa o like desse vídeo. Segue a gente no Instagram. Omiquete2020 vai em outra banda. O melhor forró do extremo sul da Bahia. Omiquete, chama que vem. Olha o som de Parangolé e de Tarlon Bebaço. A gente ensina a cobertura de hoje, rapaziada. Se você gostou, deixa o like desse vídeo. Segue a gente no Instagram. É isso aí, galera. Forró do Comiqueto. Muito obrigado pela sua audiência. Chama que vem. Arroba SamuKa como escusa no Instagram. Tudo misturado. Forró do Comiqueto. Chama que vem. Darlon tá alouquecido. O Instagram já tá aí. Tchau, obrigado. Ano que vem tem mais Corrado Comiqueto. E tem Megadul também. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.